Bromobil, Bromobil, Bromobil... Tá gravando? Tá gravando Hey guys, bem-vindos ao Bromobil Bromobil, Bromobil, Bromobil... Encontramos a van do Elezer, do Vindam e Finda Então você está aqui Vocês conhecem esse cara? Além do Elias ser um cara incrível Ele tem um canal onde ele compartilha a vida dele E também ensina como você pode viajar Sem ter tanta grana Ou como fazer grana para poder conseguir fazer as suas tripes Dá uma conferida lá A primeira missão é conseguir água para a van dele Porque eles conseguiram utilizar toda a água No deserto Onde a água é escasso Então a gente vai ver se a gente consegue ir lá no hostel Para poder pegar água e abastecer Como diria, a caixa d'água do cacho dele É o hostel onde a gente está Agora a gente tem que arrumar uma forma de conseguir pegar a água Dali daquela caixa E trazer para cá A gente está aqui conversando há umas 5 horas e a gente não gravou nada A gente está só bebendo uma cervejinha aqui As meninas estão em relax E a Dani está em relax Olha o background da música Essa foi a nossa última experiência antes de ir para a próxima cidade Foi conhecer o Elias Se você não conhece o trabalho dele, inclusive Por favor, o link está aqui embaixo no primeiro comentário Ele é um cara incrível Ele faz do jeito que dá Da forma que consegui E o mais importante é a história A gente foi depois para uma cidade chamada Valielic Que também foi muito legal Foi onde a viagem começou a melhorar No Atacama a gente estava muito assustado ainda E tudo o que tinha acontecido Mas conhecendo o Elias E todas as trocas de ideias que a gente teve Foi muito legal Nesse momento eu já estou no Brasil Estamos de volta A gente teve que voltar para resolver vários problemas Mas isso é assunto para o outro vlog A gente se encontra amanhã Estou indo agora completar uma missão De conseguir pegar o computador novo Para a gente conseguir editar os vídeos melhores Porque aqui no KineMaster é muito pequenininho É muito difícil de conseguir fazer Tudo que eu realmente quero fazer Ou na velocidade que eu poderia estar fazendo Depois que eu pegar o computador Isso vai mudar muito É isso guys Beijão para vocês Até o vídeo de amanhã